Olá, seja muito bem-vindo a Centro Norte Sinalização. Esse vídeo foi elaborado para que você saiba corretamente todos os procedimentos referentes ao setor que irá trabalhar, no que diz respeito à segurança e no passo a passo da função que irá desempenhar. Preste muita atenção, pois sua segurança e desempenho dependerá da compreensão que deverá ter. A Centro Norte Sinalização conta com você! Antes de iniciar o processo de fabricação, certifique-se que todos os EPIs exigidos pela função estão disponíveis para seu uso. Jamais inicie o processo se notar a falta de algum EPI. Solicite imediatamente para seu encarregado. A Centro Norte Sinalização A Centro Norte Sinalização Antes de iniciar o processo, verifique se há a necessidade de troca de disco de lixamento. Isso poderá ocorrer durante o processo, sempre que houver a necessidade de troca. Legenda Adriana Zanotto Confira agora o passo a passo do processo de lixamento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto